Olá, boa tarde, estamos no ar com as notícias do Governo Federal com mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo de Brasília, neste momento faz 27 graus, céu com poucas nuvens e a umidade relativa do ar está em 24%. A gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Pablo Mundin, que está no Palácio do Planalto, porque o Governo Federal publicou hoje a regulamentação do Programa de Proteção para Defensores de Direitos Humanos. Boa tarde, Pablo. Explica um pouquinho para a gente esse programa. Pois não, boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos. O governo regulamentou o programa que protege pessoas ameaçadas pela atuação na defesa dos direitos humanos, criado por decreto em 2016, o Programa da Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos tem atualmente 577 pessoas sob proteção em todo o Brasil. Para falar sobre o programa e as ações do Ministério, eu entrevisto o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Cidadania, Sérgio Paulo Nascimento. Boa tarde, secretário. Como funciona esse programa de proteção? Tem algum requisito necessário para a pessoa participar? Boa tarde. O programa, ele se destina à proteção, como você disse, de pessoas que são defensoras de direitos humanos e que se encontram ameaçadas por essa atuação na defesa. Ele tem requisitos, o requisito é que a pessoa seja reconhecida por essa atuação e que por essa atuação tenha sido ameaçada e esteja, portanto, em uma situação de risco que a impede de continuar exercendo a sua defesa de direitos humanos. O programa busca, então, por meio de ações protetivas, assegurar que essa pessoa permaneça realizando a defesa de direitos humanos e também por meio de ações preventivas e de resolução de conflitos, permitir que aquela situação conflituosa se resolva de forma pacífica. Quais são as principais causas que levam as pessoas a serem protegidas pelo programa? As principais causas de direitos humanos que levam as pessoas a serem protegidas são a defesa de populações indígenas, de povos quilombolas, a defesa do direito à terra, do direito à residência. E na portaria assinada pelo ministro Gustavo Rocha e publicada hoje, há também a especificação de mais dois públicos, que são os comunicadores, que defendem direitos humanos, e os ambientalistas. Ótimo. E o programa conta com a articulação de outros órgãos do governo? Sim, não só do governo federal, como Polícia Federal, principalmente, mas todo o Ministério de Segurança Pública, mas também por meio da atuação federativa. São feitos convênios com estados que permitem que uma equipe local também faça essa proteção a defensores. Secretário, fale sobre o orçamento da Secretaria no atendimento do programa. Bom, esse orçamento tem sido incrementado. No ano passado, nós tivemos 4,5 milhões destinados ao programa, e neste exercício nós temos 11,8 milhões de reais destinados ao programa. Obrigado pela entrevista, secretário. Lembrando, Alessandra, que o programa atua em todo o território nacional. Eu volto com você. Obrigada pela participação. Uma boa tarde para vocês. O governo federal firmou uma parceria com a Organização das Nações Unidas para a criação de um Centro Internacional para a Segurança Pública. A ideia é contar com a experiência da ONU no levantamento de dados mais precisos sobre a área de segurança no Brasil. O documento de cooperação que prevê a criação do Centro Internacional para a Segurança Pública no Brasil foi assinado pelo governo brasileiro e a agência da ONU responsável pela prevenção de crimes e de abuso de drogas, a ONU DC. O Centro Internacional para a Segurança Pública vai produzir, coletar e analisar os dados de segurança divulgados pelos órgãos do governo federal e também da sociedade civil. A ideia é usar o estudo desses dados para pensar em políticas públicas para melhorar a segurança no país. Nós estamos trazendo a expertise, o conhecimento, a competência da Organização das Nações Unidas através da sua agência, a ONU DC, que cuida de combate ao crime e às drogas que tem 73 escritórios espalhados em todo o mundo para nos auxiliar na produção de informações, de inteligência, de dados que permitam crescer, alavancar, ampliar o combate ao crime organizado, a violência e reduzindo a insegurança no Brasil. A previsão é que o Centro comece os trabalhos dentro de dois meses e meio, além de analisar o perfil dos crimes cometidos no Brasil, vai avaliar o sistema prisional, o tráfico de drogas e a segurança nas fronteiras. Nós moramos no continente que tem mais violência, o continente mais desigual e nós temos que trabalhar em políticas públicas, insisto, baseadas em evidência para dar uma solução. O Centro Internacional para a Segurança Pública vai ajudar também o Ministério no trabalho da Agenda 2030. Essa agenda foi estabelecida pela ONU e países signatários, como o Brasil, que se comprometeram, entre outras ações, a fortalecer a paz. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai lançar um edital de R$ 25 milhões para modernizar as instalações dos museus no Brasil. A previsão é de que o edital fique pronto até o final deste mês. O anúncio foi feito hoje em coletiva no Palácio do Planalto. Para projetos de segurança e prevenção contra incêndio e modernização das instalações, nesse sentido da melhoria, da adequação para a segurança e proteção do patrimônio histórico e cultural nacional. Essa verba será destinada, primeiro, para a elaboração de projetos executivos de segurança e de melhoria das instalações e, logo, subsequentemente, na implantação efetiva das instalações físicas e melhorias assim identificadas no projeto. Ontem, o governo federal já havia anunciado a liberação de R$ 10 milhões que serão utilizados na recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, atingido por um incêndio na noite do último domingo. Além desse repasse, o presidente Michel Temer deve editar uma medida provisória para a criação de fundos patrimoniais. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com essa legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O assunto agora é saúde. O Ministério lançou uma chamada para que 20 milhões e 600 mil adolescentes se vacinem contra o HPV. A campanha já está no ar e destaca que a prevenção por meio da vacina é a melhor forma de combater esse vírus, que causa vários tipos de cânceres em mulheres e homens. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde e o público-alvo são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. ...levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose seis meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.